rapaziada no vídeo de hoje nós vamos fazer um comparativo bem da hora que velho entre a minha ponta de borracha que a da guardian ea nova ponta que eu fiz um vídeo passado que a ponta de mola que será nova bem bem que ó que vai ficar da hora cara nós vamos no comparativo para ver qual delas é mais agressivo assim e tem mais resistência né claro que vão falar que de borracha tem menos pois ela tem borracha mas essa ponta que nos vídeos alguns aí aquela fita cola quente ela surpreende ficar até no lá no lado velho que fala a salva cara às vezes né mas a gente vai fazer um comparativo tipo assim qual é o melhor ponta para ataque se é uma ponta normal assim com a pontinha de ferro com mola mecanismo de mola ou a ponta de borracha mesmo é isso vamos ver vídeo hoje então galera deixe seu like são aí se inscreva canal ative as notificações para vocês receberem mais vídeos mais conteúdos da horas aí beleza e também é para ter aquela nova inglês que estou desenvolvendo rapaziada então bora lá vamos colocar tudo nesse ler aqui da guardia e vão fazer o que batalhinha simples ou 3 bblades ou selecionei a vitória valkyrie que muitos me perguntam que ferro é esse que eu coloquei aqui né então ele é um ferro eu não sei explicar ele apenas uma ruela que eu peguei e coloquei aqui para dar um peso extra não sei o que é só ela mesmo que encaixou que eu coloquei a tampinha que eu cortei ela e colei mas eu não sei que ferro em isso aqui não temos a thunder hércules pontinha de equilíbrio aqui da hora show de bola e serpente porque a serpente bom ela tem armadura de borracha né então é que eu quis colocar ela né para ter uma diversão zinha extra aqui no vídeo mas é isso pessoal vamos fazer batalhinhas de dois pontos contra cada um então vai ser dois pontos cada um acordo de borracha depois da cor na reveta para monta de mola então é isso bblades bora para o vídeo que o vídeo tá insano então roda a vinheta e vamos comigo o primeiro primeiro ponto que eu vou utilizar é a ponta de borracha e vamos começar com a thunder hércules vamos lá 3 2 1 lar e ruller depois de muito tempo está de volta aqui no canal ou o poder é que eu sou agressivo é lavar a ponta de borracha atacando a thunder hércules lindamente cara agora começa a contornar quando era questão no padrão de sol e começa e vai atacando lindamente a ponta de borracha fica sem resistência e vejamos a ponta de borracha ela cai na guardia tá caindo é claro né colocando uma vez equilíbrio aí já é para saber né mas é só para testar o ataque então um ponto para o thunder hércules bora lá continuando e bora lá thunder hércules 3 2 1 e e guardia um ponto de borracha e aí tá errado velho não tem muito errado ou não ela fala aqui a bela finela muito inclinada gente e aí vamos lá agora pode borracha mostrando seu valor ou olha isso e agora pegaram estou na hora agora eu não quero que já foi para o centro agora guardia toda a velocidade da horinha velho contornando o e o jogo para sander hércules perdeu muita existência nas bordas então vejamos uma fraqueza dela vamos ver se lá eu vou conseguir salvar bom não parece que você pode levar e ela acabou levando mais ela perdeu muita energia 2 a 0 bora lá próximo colocar a vitória valkyrie embora nessa rapaziada vai deixando lá que não se inscreva a me segue no instagram galera roubo voto a igreja se o link está na inscrição do vídeo e também está entre nós servidores corte preciso te falar cara que você tá a palavra entrar lá o servidor tá muito da horinha para a gente se divertir lá bastante embora a série o rio o rio o rio o rio o rio você já tá aqui eu literalmente tenho que lançar melhor a guardião velho ali que eu fiz essa eu não vou tirar nossa vai continuar valendo a câmera também bugada deixa eu ver se consigo voltar o foco dela aí o guardião nem tem que ser valkyrie vence e bora para a próxima e bora lá 321 lara e vir para a batalha e valkyrie guarda agora não sei certo para essa velocidade da hora que eu tô pegou a sua mãe conseguiu tá batendo muito cara muito forte os impactos o pesar de seu leiro do redondo é mais todos os impactos da hora de colocar lá no centro embaçado e aí conseguiu e dessa vez o ponto eu aguarde meus amigos e mandou bem guarda agora em conta de borracha que a sobressaíno bora lá para a próxima bora lá darei por placar um a um agora mata mata quem fizer o próximo ponto bem começou muito bem atacando o vídeo de valkyrie e a barreira tivesse aberto ela já tinha saído para fora tanto agora enquanto é vídeo de volta olha essa aceleração instana muito rápida essa ponta isso é porque a cola quente você borracha mais macia velho correria muito mais resistência duraria bem menos e olha só a porta de baixo sobressaindo mais uma vez e é isso provando aqui minha teoria que ponta de borracha ela essa ponta que coloca a gente tem mais existência que essa própria que de plástico que dá a partir volta mas bora lá para a última batalha ponta de borracha que é contra a serpente então bora nessa amigos o ponto de mola que eu já falei foi em vídeo passado colocar na obra de leite que eu estou desenvolvendo que ela vai ter uma alteração de modos no layer em batalha cara vai ser um desafio para fazer impacto que vai levando é o livro andando para trás é meio fácil mas difícil na hora da moldagem da peça né e lá vai o olá isso olha só serpente defendendo muito bem armadura de borrachinha de cola quente dela em borracha e fala borracha mas é cola quente mas a ponta de borracha né coloca em que entre aspas em tá com isso na resistência os meus amigos olha só é também ela hoje que ela tá cara ela já tá meio vó vinho também não ficou meu vó já tipo defesa mas bora lá continuando bora lá segundo a batalha vamos focar aqui com a cabeça outra gravação por conta da câmera começa aquela travadinha pensando é o pã ué 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 calminha é rapidinho aqui depois outra borracha e o pão para o palco está com borracha e tal e aí travei pegou o sol e vai atacando muito velho olha isso que da hora a armadura até agora não saiu porque ela não teve um impacto assim muito forte né porque ela é leve então necessita de uma bem mais pesadona entre aspas a resistência vai ficando cada vez mais difícil de aguentar e mais uma vez ponta de borracha ou cola quente né se preferirem se sobressaindo agora nós vamos trocar a ponta vamos colocar a nossa ponta de mola meus amigos isso mesmo tá aí pontinha de mole ó só ouro bora nessa botar para quebrar tá bora lá entender a cruz novamente leve novamente guarda com ponta de borracha novamente não entrou agora né essa boa já tem um diferencial galera ela conseguiu pegar o sol é muito suave essa ponta cara ela tá mais suave do que a ponta da guarda velho a guarda ela deu uma mudança aqui de performance assim agora ela tá meio chatinha a ponta de mola fazendo seu trabalho né que aquela de ataque o hitter arco no centro muito calma velho tá com ponto de equilíbrio dela velho isso a resistência absurda e os impactos até agora nada esse sol não acaba ela tem bem mais resistência velho a aderência na arena ela é bem menor tá passando de raspão velho mas não encosta começou vamos ver quem vai levar lá se é o ataque ou é resistência e beijamos vou acambalhante as duas estão né mas a gente não sabe quem pode vencer é que era coisa né já era de se esperar né mas bora lá bora lá três dois um lado lá vai guardião e agora é de hercules opa a linha arrebentou meus amigos faz mal não a gente utiliza a mesma linha aqui vai dar acho que bom mesmo jeito né ela é meio longa mas a gente usa ela acho que eu puxei forte demais ou porque o negócio aqui é pequeno não sei lá galera aí é de hercules entrou muito muito agressiva já foi para o centro agora guardião ele deu um saltinho começar a batalha mas agora olha isso acelerou assim na torneio de cima cara se acalmou mais um pouco agora foi para debaixo começou a contornar também quer contornar entrar na brincadeira uma atrapalhada aqui a gente vem com o impacto agora sim agora ela inclinou entrou no padrão de ataque da hora e voltou com o sol o candelar fez os impactos forte mais cara quando melhorar o ler dela velho vai ficar mais acessível ainda e olha isso para esses impactos e vai ficar por resistência aí já sabemos quem leva e o poder acontecer alguma surpresinha né nunca se sabe eu tô batendo diretamente na ponta agora ó só para brincar e né da de hercules vence mais um o gás dela tava bem menor do que da última batalha mas bora lá próximo é a victory valkyrie já vamos mandar ver cara vamos mandar para quebrar que é bora lá victory valkyrie em 3 2 1 let it rip agora vamos mandar para a arena agora mandando guardiã vai rolar aqui é rapidinho e guardiã nós tem até para direita só para dar uma aquecidinha olha isso olha que da hora agora a gente de valkyrie inclinou a ponta dela fazendo um barulho diferente a segunda passarela tá inclinando próximo lança guardiã primeiro vai ser mais justo e mais um ponto para guardiã bora lá bora lá guardiã 3 2 1 let it rip aí a ponta mesmo galera ela dá um saltinho bem legal agora nós preparamos a victory valkyrie guardiã ainda tem receita pra caramba e começa passarela e paco atrás de outro é assim que eu gosto olha isso que da hora velho ou inclinou inclinou na passarela agora não vai dar é a ponta de vitro de valkyrie velho que jogou muito agora inclinou muito velho ali um ptelecli já era ou ela pode retomar a estabilidade mas acho bem difícil tá com ela rapá raspou já era ou não agora tá com levando um giro velho que estratégia da hora mano é mas não deu né 20 de valky vence bora lá continuando placar tá um a um igual na primeira batalha se eu não me engano né das duas contra a ponta de borracha assim sim sim verdade uma área e agora ela foi sozinha mas ela vai voltar a equilíbrio dela logo logo e ele era isso ele vai acelerando agora eita é galera e valkyrie aprovando aí ó vingança da última batalha em pra quem viu aí você tá doido agora bora lá último oponente é a serpente então bora que bora a serpente já tá aqui prontinha vamos lá serpente não falava que a serpente era gostosinha falando tá não era na ponta né verdade agora é só preparar o guardia tirando no sentido reverso vamos ver o que vai dar agora tá segurando o pistol ali a câmera que se focou ali e... olha só esses impactos de borracha, velho é muito da hora ó, vai longe ela nem absorve o impacto ela joga ó ela pode ter vantagem, pode não roubo de giro, cara isso eu não nego ela pode sim vamos ver se ela leva para a localização de giro, pelo menos ou... será? é, levou não por um segundinho ela acabou parando mas bora lá, continuando para a possível última bora lá, darei o RIP ela saiu uma errada no lançamento aqui eu senti isso agora preparamos o Guardian calminha bora lá e... o Guardian na passarela ali e... caiu começam os impactos tentando acelerar, mas a ponta não deixa ela fica pulando, velho ó essa ponta deu bom para ela, cara que ela, os impactos ela pula, então ela busca a morte dessa queda e lá vai mas a equalização de giro, tentar manter-se firme que é um pouco bem difícil vejamos é a equalização ficou para ela, ela venceu por um segundinho mas é isso, Blacker, espero que vocês tenham gostado essa aqui foi a batalha com a ponta de... de mola ah, essa aqui é a fotinha para a thumb e agora é a de borracha, cara tipo assim, a borracha é a original dela porque já combinava com o layer, né? era tudo preto mas agora não tem nada mais de preto não porque aqui, ó foca para a thumb aí porque agora que o layer que era de tinta preta está todo sem tinta, cara então ele está diretamente na ferrugem, aqui no metal sem tinta preta mas é isso, Blacker esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado foram batalhas da hora, cara batalhas show de bola então as ponta a minha conclusão foi o que? que cada ponta tem seu padrão tipo, cada ponta serve para cada... como é que eu posso dizer? cada momento da batalha, né? eu esqueci a palavra, cara toda vez eu esqueço aí eu lembro na hora da edição tipo assim, cada ponta tem seu... essa é o respectivo lançamento eu não sei se o nome, cara mas eu acho que vocês entenderam então assim não existe uma melhor que a outra claro, né? porque uma, elas podem até surpreender tipo, de borracha ela tem mais atrito então, ela foca mais no ataque assim mais agressivo essa daqui sem borracha tipo, com mola ela foca mais na amorteção da queda, né? quando ela for pular assim na batalha ela já cai assim amortecendo impacto conservando um pouco mais o giro mas é isso, Blacker espero muito que vocês tenham gostado se inscrevam aí no canal ativa o sininho deixa o like que é muito importante me segue no Instagram arroba volta o Blacker o link na descrição do vídeo são pontas show de bola, cara são pontas animais, velho facinho de fazer pra vocês fazerem na casa de vocês e as Beyblades também, né? são casca grossa, né? peguei as mais atacantes assim as que mais dão racha assim, né? mas é isso, Blacker siga com Deus um forte abraço e até o próximo e... joe e se inscreve다 e também e aí e aí e aí e aí